Uou! Hora das notícias! O youtuber Felipe Neto, depois de deixar o cabelo loiro, agora ele pintou o cabelo de azul pra cumprir a promessa que ele tinha feito se atingisse 8 milhões de inscritos. Eu não entendo isso. Pra ele, isso é um desafio. Na cabeça dele, ele está se humilhando e seu cabelo está ridículo. Como assim? Ser estiloso é ser ridículo? Pra mim, cabelo colorido é lindo e é normal. Mas, pra maioria das pessoas, você aí que tem cabelo colorido é um ridículo emotivo de piada. Tanto que pessoas normais consideram pintar o cabelo de uma cor fantasia como um desafio humilhante. Que bosta, hein? Nunca vou entender isso. Eu só não pinto meus pelos de colorido porque eles caem, mas eu acho muito bonito. Mas, beleza. Cada um pensa o que quiser. Não tem como eu querer que todo mundo ache bonito o que eu acho bonito e vice-versa. Seguindo dentro desse mesmo assunto do cabelo azul, passados os dias, Felipe Neto foi muito atacado por várias pessoas que o chamaram de hipócrita. Viralizou nas redes sociais uma foto que mostrava ele naquele vídeo chamado Gente Colorida. No qual ele xinga os coloridos de 2010, que eram as bandas Restart e Cine. As pessoas estavam comentando. Olha lá! Xingou tantos coloridos e cresceu no YouTube graças a isso. E agora pinta o cabelo de azul? É um hipócrita mesmo. Felipe Neto, em resposta, fez um vídeo reagindo ao seu vídeo Gente Colorida. E ele comenta que em nenhum momento falou mal das pessoas que pintam o cabelo de colorido. E sobre as outras coisas que ele falou no vídeo, ele se declara sim um hipócrita. Pois mudou muito sua mentalidade durante esses anos. E ainda falando do cabelo de Felipe Neto, ele anunciou que quando chegar a 9 milhões de inscritos, vai pintar o cabelo de rosa. E segundo ele, aí sim que ele vai fuder tudo e não vai conseguir nem sair na rua. Eu bato novamente na mesma tecla. Pra mim, um cabelo rosa ou qualquer cor que ele pintar, vai continuar estiloso e não será motivo de vergonha. Mas cada um é cada um, não é mesmo? Pra concluir esse assunto, ele deixou claro em seus vídeos recentes que não fala mal de pessoas que pintam o cabelo e nem liga pra isso. O problema está em pintar o seu próprio cabelo. Pois isso, pra ele, é um desafio. Já que não faz parte do seu estilo usar cabelo com cor fantasia. Uou! Só notícia importante! Então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri